O presidente nacional do PTC, Daniel Torinho, está no estado do Piauí. Ele veio acompanhar a situação do partido no estado. Na manhã desta quinta-feira, ele visitou a Assembleia Legislativa. Por fazer essa visita em todos os estados do país. E comecei pelo Piauí, que hoje é uma das sessões do PTC com mais representatividade, onde o partido está muito bem plantado, com 46, 47 vereadores, prefeitos de todo o estado. E seguramente vamos ter um belo papel em 2018. Vamos eleger os dois deputados federais, os três deputados estaduais, tudo sob o comando do nosso deputado estadual, Evaldo Gomes. O deputado estadual Evaldo Gomes, presidente estadual do PTC, fala da importância da visita do presidente nacional do partido e analisa também como a sigla está se preparando para as eleições de 2018. O PTC tem se organizado em todo o país. O presidente Daniel Torinho tem deixado o PTC do Piauí bem à vontade para tomar o seu rumo e as suas decisões. Aqui no Piauí já temos uma posição, vamos estar apoiando a reeleição do governador Wellington Dias. Estamos construindo uma chapa de deputados estaduais e deputados federais. O PTC quer triplicar a bancada de deputados estaduais aqui na casa e quer eleger o primeiro deputado federal. E o presidente Daniel Torinho acredita muito nisso. nos dá toda a autonomia para que a gente tome nossas decisões. Da mesma forma que o PTC a nível nacional tem percorrido todos os estados da federação, no sentido de a gente poder eleger de 10 a 12 deputados federais. Vamos nos livrar, sim, da cláusula de barreira e o PTC será um grande partido a nível nacional. Aqui mesmo no Piauí nós estamos muito confiantes e acreditando muito que a gente terá, mais uma vez, sucesso nas zonas em 2018.